Aí está Vixe, pode deixar que o pai chegou Hoje o início é liberar E o que vem pra onde é festa Ela tem gente pra Ela tem gente pra Me passa, Carmen, me passa vas Amor, A不要OT Elas tem gente pra Se Mix, Tarot 고ina, intro Danilo Danilo E a sua dose Du 25 miel E o que vem pra hoje é festa, vamos filmar Elas pegam e a gente vai 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 Como é que é, como é que é, rapaziada, que isso aí, ó Fim de semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros, hoje o início é liberado Chama as meninas, os parceiros, hoje o início é liberado E o que vem pra hoje é festa, vamos filmar Elas pegam e a gente vai 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 O que vem pra hoje é festa, o final Elas bebem a chiquitá, elas bebem a chiquitá elas bebem a chiquitá, elas bebem a chiquitá elas bebem a chiquitá, elas bebem a chiquitá cinná, 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 cinná Fumam, fumam! bumps infantil C mó, dá a chiquitá fú passé? connouuns em si Naoí nouuu Meinung cinná, 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 cinná Seu pa, seu pa, seu pa, então vaiciar, seu pa, 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 seu pa. Essa honra é a honra, vamos ver o que vem para o mundo, hoje é festa vamos ver mais. Que que é feliz? Que bem para o parangolê!